Bom sábado a todos, muito bom vê-los, só quero registrar que nesse período de férias nós temos alguns colegas passeando, tem o pastor João Paulo que é cunhado do Otávio, todo mundo conhece muito bem, ele esteve por aqui uma época, ele agora está perto da gente, está ali na zona leste, muito bom ter você aqui cara, você é muito querido aqui, venha sempre que puder, e tem o pastor Edson que está ali, o pastor Edson é pai do Eric, nosso Eric aqui, bom te ver Edson, venha sempre, também está passeando, de férias, mas mora em Campinas, pertinho, quando quiser, a gente está cuidando bem do seu filho aqui, pode ficar tranquilo, tem mais uns 3 ou 4 pastores aí que eu não vi por acaso, não é, tem mais um aí, ah não, o pastor Gorski é a minha ovelhinha querida, está todo sábado com a gente, está melhor, passou por cirurgia, muito bom, estive na casa dele, está animado aí, firme né pastor Gorski, sempre feliz ao lado da esposa, muito bom vê-lo, quero só mandar uma notificação para o pessoal da internet, se nós temos algumas pessoas que ligaram essa semana, que gostariam de assistir pela internet, uma em especial, que é o Leandro, lá de Brasília, Leandro, se você estiver assistindo, um grande abraço, que Deus abençoe muito a você e sua esposa, abre a sua bíblia por favor, em 1 Coríntios 16, 13, nós estamos sem a igreja Kids, lá em cima, isso a molecada está toda aqui embaixo, mas nós vamos voltar logo, porque tem algumas pessoas que estão de férias, mas nós vamos dar um jeitinho aí para começar o mais rápido possível, 1 Coríntios 16, 13, Jorgetti, cadê os seus amigos? Está procurando? A Jorgetti trouxe um casal muito simpático, lá do prédio dela, super queridos, estiveram aqui no dia 19, que bom, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, Jorgetti, discipular o nosso prédio, parabéns, espero que eles tenham gostado e queiram vir mais. Diz assim, a Bíblia, todo mundo achou? 16, 13, de 1 Coríntios, Vou repetir a primeira parte, Vigiais, vigiai, e estai firmes na fé. Deixe a sua Bíblia bem perto, que nós vamos usar mais três vezes. 1986, eu estava comportando numa cidade bem pequena em Santa Catarina e conheci um casal e no momento em que eu cheguei, eu fiquei um mês nesse lugar trabalhando, um pouquinho mais de um mês. Eu conheci as pessoas daquela cidade, uma cidade bem pequena no interior de Santa Catarina, e uma igrejinha pequena, porém muito bonita, com pessoas muito queridas, não passavam de 70 a 80 pessoas. E enquanto estava por ali, comecei aos finais de semana visitando uma pessoa ou outra da igreja e eu conheci um casal com dois filhos. Ele trabalhava para uma empresa bem conhecida, Correios e Telégrafos. E alguém me disse faz uma visita lá na casa deles e tal, e eu fui. Combinei com eles, e fui. Me sentei à sala e começamos a conversar e eles contaram a história deles. Ele sempre trabalhou concursado na empresa de Correios e Telégrafos. Porém, naquele ano, no começo do ano, alguma coisa parecida, houve uma grande greve dos Correios por todo o Brasil. Houve uma paralisação geral. E lá também. E ele era o gerente de toda uma região em Santa Catarina. Após a greve, a determinação era que eles voltassem imediatamente e colocassem todas as coisas em dia de todos os atrasos que estavam estocados. E por isso, eles deveriam trabalhar todos os dias ininterruptamente. e nisso envolviam o sábado. Ele então no primeiro sábado não foi, os funcionários foram. No domingo ele foi trabalhar e todos eles reclamaram, você não veio ontem? E ele disse, vocês todos sabem que eu sou adventista e eu não trabalho no sábado. Na semana seguinte tinha que trabalhar no sábado. Então, ele não foi. Na segunda-feira ele recebeu uma comunicação dizendo que ele tinha que entrar em contato com a sede em Florianópolis. Ele então ligou e eles disseram, por que você não está trabalhando no sábado como todos os outros? E ele disse, porque vocês sabem, eu sou adventista do sétimo dia e eu não trabalho no sábado. Eles disseram, se você não trabalhar no próximo sábado, você entra num grupo de pessoas que podem ser mandadas embora por justa causa. E ele disse, eu estou pronto para ser sede entre a fé e a adversidade, ele cede à adversidade. O que as pessoas estão buscando na igreja? Vamos ser francos de coração, o que nós estamos buscando na igreja? Nós estamos indo à igreja para buscar o quê? Buscar bons sermões, buscar boa música, falar com os nossos amigos, desfilar um pouquinho com boas roupas, marcar almoços e depois nos encontrarmos à tarde ou à noite para sair, o que nós estamos buscando? Parece que as coisas estão totalmente normais, as coisas estão ótimas, até que bate a nossa porta uma adversidade tremenda e nós não sabemos o que fazer e quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, onde eu vou suportar essa dor? Nós não sabemos porque não estruturamos a nossa fé para suportar as dificuldades que temos que passar e que ainda vamos enfrentar muito mais na frente. E nós estamos brincando de igreja, brincando de trocar de igreja, brincando de passear em igreja, quando o tempo está passando e ou temos fé para suportar ou nada vai nos fazer suportar o que temos que passar. Uma pergunta simples, como é que nós podemos saber se a nossa fé é suficientemente forte para nos fazer suportar todas as adversidades? Como eu sei se minha fé é sustentável ou não? Como eu sei se minha fé está subindo, crescendo a cada dia ou não? É muito simples. Quando vieram os problemas na sua vida, a quem você recorreu? A você mesmo para solucionar ou dependeu de Deus para solucionar? Aí você já sabe se você tem fé ou não tem fé. quando eu acredito confio dependo e me entrego eu sei que a minha fé está lá em cima com Deus porque estou dependendo dele para viver mas há o sinal de qualquer e primeiro problema que aconteça eu tomo as rédeas tomo a frente e digo eu vou fazer isso e vou fazer aquilo eu estou dizendo Deus não confio minha fé é só de sentar num banco de igreja. eu gosto de um versículo que me reporta para algo muito importante todos nós gostamos de agradar pessoas todos nós gostamos de agradar amigos todos nós gostamos de agradar o nosso conge todos nós gostamos de agradar os parentes agora me diga uma coisa todos nós gostamos de agradar a Deus a senhora gosta de agradar a Deus eu também gosto como é que a senhora agrada a Deus louvando a Deus boa como é que você agrada a Deus relacionamento com Deus boa como você agrada a Deus falando com Ele oração bom como é que a senhora agrada a Deus cuidando da sua família bom está precisando doação mais um filho alguma coisa como é que você agrada a Deus Paulinho sendo amigo de Deus muito bem posso continuar perguntando ou alguém se lembra de alguma coisa que a Bíblia diz como agradar a Deus a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 6 sem fé é impossível agradar a Deus você pode fazer tudo o que você quiser pode dar dinheiro pode dar dinheiro para a construção pode ser fiel no dismo você pode frequentar a igreja de manhã de tarde de noite pode abrir a igreja todos os dias entrar nela louvar fazer tudo o que você quiser ser líder participar frequentar nunca chegar atrasado mas se você não tem fé não agrada a Deus porque sem fé é impossível agradar a Deus deixa eu filmar correio nós estamos brincando de agradar a Deus nós estamos brincando de agradar a Deus ah eu estive na igreja nossa você esteve na igreja Sainte-Claire que bom eu assisti o culto olha eu já fiz muito eu saí da minha cama e fui assistir o culto nossa demais não é olha eu devolvi meu dismo hoje fui fielmente lá e devolvi nossa meu dismo é muito grande eu devolvi meu dismo olha eu louvei lá na frente eu cantei olha eu fiz um louvor olha eu fiquei sentado na igreja hoje de manhã e de tarde nada disso agrada a Deus se não vier de uma essência só a fé verdadeira e genuína aí por isso eu faço essas coisas nós tentamos agradar a Deus de uma série de situações mas esquecemos que Deus se agrada quando nós temos que ter uma fé genuína que se possa ser possível preciso perguntar você tem agradado a Deus a sua fé tem sido tão genuína e tão fiel que você se sente certeza que você está agradando a Deus pela sua fé eu não consigo imaginar me perdoem a minha franqueza mas eu não consigo imaginar um grupo de pessoas vivendo eternamente ao lado de Deus que não viveu na terra agradando a Deus porque quem não agrada a Deus nessa terra nunca vai viver com Deus na eternidade e a única maneira de agradar a Deus é através da fé nós nos esquecemos de desenvolver a coisa mais importante para Deus que é fé quando a gente fala sobre uma relação sobre algum objeto bem pequeno bem minúsculo a Gildete soprou para você o que que é Gildete bem se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda eu posso mover daqui para lá uma montanha está certo se eu filmar abre a sua Bíblia São Mateus 17 20 São Mateus 17 20 diz assim Jesus Jesus disse Gildete Gildete olha o que a Bíblia diz por causa da vossa pouca Jesus lhe diz por causa da vossa pouca fé porque em verdade vos digo que se tiver desfé opa se tiver desfé o que? mas a Gildete disse diferente 99 mil pessoas dizem diferente e eu dizia diferente se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda não está seguro ainda? então vamos para outro versículo São Lucas 17 6 se não for tão rápido eu vou dizer assim mesmo e disse o Senhor se tivesse desfé como um grão de mostarda diria a esta amoreira desarraiga-te daqui e planta-te lá no mar e ela vos obedecerá qual é o dito popular? a Gildete disse se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda a Bíblia diz isso mas todos nós cremos nisso porque todos nós aprendemos isso não é assim todo mundo diz isso no popular não diz assim Paulo o tamanho de uma mulher não é assim não é muito menor do que você fez Dona Hélia pode pôr para mim aí a foto fundamente enganada passar o tamanho da sua fé nem um feijãozinho plantado não é João vai mover de um lugar para outro você com essa fé aí olha o tamanhozinho da fé se eu digo que a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda eu estou limitando a minha fé a um tamanho de grão de mostarda a Bíblia não diz que a minha fé como a mostarda ser do tamanho de um grão de mostarda então eu limitei a minha fé desse tamanhozinho aqui qual o tamanho da sua fé senhor Cadu é desse tamanhozinho aqui aí Cadu agora eu gostei mas a sua fé ainda é pequena em comparação ao que Deus quer do Cadu e de cada um de nós a nossa fé Deus não pode limitar a nossa fé porque a fé é a única ela não move nem ela não move ela não move nem ela não move a um tamanho ela é a Priscila do tamanho que Deus coloca quando você sabe qual é o tamanho de uma amoreira ou melhor você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda quando cresce e fica do tamanho de uma árvore o que você acha Tuca pequenininho eu vou mostrar uma árvore para vocês põe aqui para todo mundo ver essa aí é uma 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 árvore do grão de mostarda gostou agora Carlão agora do tamanho da sua fé tem que ser desse tamanho vocês perceberam como é diferente a minha fé do tamanho de um grão de mostarda se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda você tem problemas Maria porque a fé tem que ser muito maior porque Deus nunca disse que a minha fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda Deus disse que a minha fé tem que ser como o grão de mostarda que cresce e sabe o que a Bíblia diz a Bíblia diz que o grão de mostarda cresce e vira uma árvore enorme grande frondosa onde as árvores vêm e se alinham nela a minha fé tem que ser como a árvore da mostarda e não do tamanho de uma simples mostardinha quando Jesus Cristo disse aos discípulos quando eles perguntaram olha pode fazer alguma coisa na nossa fé aumenta a nossa fé ele respondeu o seguinte a fé de vocês tem que ser como o grão de mostarda que depois que ele for regado for cuidado for plantado for totalmente enxertado ele vai se tornar uma fé gigantesca e vai ser como uma árvore que abriga as aves sobre ela o grande problema que a vida que muitas pessoas tem levado hoje na igreja Kennedy tem sido do tamanho de um grão de mostarda porque as pessoas não estão crescendo na fé elas estão inchando na fé elas estão inchando de sermão elas estão inchando de música elas estão inchando de congressos elas estão inchando de programas elas estão inchando de cantorias mas estão pequenas e vazias e pardas na fé Deus quer que a minha fé seja como uma árvore frondosa grande estruturada com raiz com tronco estruturada para ventos fortes para tormentas para raios para qualquer coisa eu possa suportar seguro com a raiz que está sedimentada em Cristo Jesus e qualquer coisa que vem um vento me abala porque a minha fé Vinícius é desse tamanhozinho do tamanho de um grãozinho de mostarda qualquer coisa leva de um lado para outro e eu vou com o vento o como faz toda a diferença porque quando nós entendemos o que Deus quer é que o nosso como seja um crescimento diário como é que Deus quer que a nossa fé cresça olha por exemplo Pedro qual era a fé de Pedro antes de ter um encontro com Cristo e qual era a fé de Pedro depois do encontro com Cristo queridos precisamos acordar nós estamos brincando de igreja o tempo está passando rápido tem corrido pela internet essa semana correu várias pessoas me mandaram mensagem inclusive lá dos Estados Unidos perguntando pastor essa mensagem está correta dizendo que o Papa está com com o Obama para soltar o decreto dominical lá nos Estados Unidos em especial nos Estados Unidos o que isso me preocupa eu não tenho que estar preocupado sazionalmente se o Papa ou Obama ou quem quer que seja vai lançar decreto dominical hoje amanhã ou depois ficar entrando na internet nessas coisas que não tem fundamento nada disso importa para mim o que importa é que a minha fé hoje esteja grande como uma árvore de mostarda para que quando o decreto for lançado as perseguições vierem eu esteja firme na fé a qualquer momento se a minha fé está sendo estruturada só com situações sazionais eu de forma nenhuma tenho uma fé que Deus quer que tenha porque se a minha fé só aumenta quando vem notícia dos Estados Unidos dizendo que vai vir o decreto isso nunca foi fé isso foi empurrar você a fé está estruturada e nada abala a sua vida porque você está estruturado na fé mas hoje hoje Deus está dando a chance para que eu possa estruturar a minha fé a minha vida para estruturar a minha fé a cada situação nós na maioria das vezes só percebemos que a nossa fé está pequena quando vem uma adversidade em nossa vida quando vem uma adversidade em nossa vida e a gente percebe que a nossa fé está pequena quando perdemos um ente querido quando perdemos um emprego quando não temos mais dinheiro para pagar as contas quando não temos como solucionar alguns problemas aí nós vamos para os joelhos e falamos ei Deus aumenta a minha fé mas quando passa a tormenta e vem a bonanza eu consigo outro emprego conseguir pagar as contas conseguir resolver alguns problemas eu esqueço de aumentar a minha fé e continuo a minha vidinha morna e pacata espiritualmente nós não somos salvos pelo amor nós não somos salvos pela paciência nós não somos salvos pela bondade nós somos salvos pela fé mas quem tem fé tem amor quem tem fé tem bondade quem tem fé tem paciência quem tem fé é longânimo quem tem fé consegue perdoar mas sem fé é impossível ter todas essas coisas nós queremos inverter as coisas e é impossível inverter as coisas para Deus porque ou você tem a base de todas as coisas ou então você não tem nada eu gosto muito de um versículo Débora que disse na sua casa na quinta-feira quem crer e for batizado será salvo quem crer é quem acredita aquele que acredita e vive pela fé esse vai ser salvo a despeito de todas as intempéries de todas as lutas de todas as dificuldades ele vai ser salvo porque ele creu a sua fé foi do tamanho de uma árvore nada pôde balançá-lo ou abalá-lo ou destruí-lo ou tirando assim as raízes dele da fé porque quando eu acredito eu sigo e eu confio em quem vai me levar para a eternidade eu preciso crer eu preciso ter fé nós precisamos entender que fé do tamanho de um grão de mostarda não leva ninguém a nada mas a fé que vira uma árvore frondosa estruturada segura e que vai fazer ninho para todas as árvores para todas as árvores essa é a fé que eu tenho que ter mas aí nós entramos no nosso dia a dia nós entramos no nosso dia a dia e passamos os dias meio que relaxadamente hoje eu leio a bíblia um pouquinho amanhã eu faço uma oraçãozinha de vez em quando eu vou uma vigilinha ou então eu vou um programinha e eu vou levando assim do jeito que dá eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma visita pastoral a uma família eles estavam com um probleminha silvio de casamento então eu disse olha vamos fazer um trabalho com vocês vamos vou vir aqui toda semana vocês aceitam e tal e eu voltei na outra semana então eu disse para eles assim vamos começar a nossa proposta com a bíblia como base de todas as coisas eu quero ler a minha bíblia vocês podem pegar a bíblia de vocês para a gente ler junto e daí ele olhou para ela e ela olhou para ele e ele disse para mim nós não temos bíblia pastor nós estamos brincando de ter fé nós não estamos preocupados de aumentar ou não roca a nossa fé nós estamos preocupados de frequentar a igreja mas a cada dia a sua fé está aumentando aí você pode se perguntar como é que eu posso fazer para aumentar a minha fé em 1900 um sujeito chamado Charles Blondin ele frequentemente fazia caminhadas uma corda sobre as cataratas do Niagara e ele criou uma mania de fazer a travessia colocando uma pessoa nos ombros era o assistente dele sempre ia um dia ele estava se preparando a multidão estava ali pronta para assisti-lo e aí Silvana o assistente dele não chegou e todos estavam esperando que ele chegasse para que ele pudesse fazer a travessia mais uma vez mas ele não chegava então o homem desavisadamente chegou até ele e falou assim o senhor vai fazer a travessia hoje e ele disse sim vou fazer mas o seu assistente não chegou ele falou não tem problema eu vou fazer assim mesmo então o homem indagou novamente o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo o senhor tem segurança do que está fazendo ele falou sim eu já fiz isso muitas vezes nunca houve falhas eu estou muito seguro do que eu estou fazendo e o homem disse que bom então o blondinho perguntou para ele o senhor acredita no que eu faço ele disse claro eu já vi o senhor fazer isso o senhor é o melhor o senhor é muito bom parabéns eu acredito então o blondinho disse para ele olha já que o meu assistente não chegou o senhor não gostaria de subir nos meus ombros e ir comigo atravessar as cataratas do Niagara e ele disse bem eu tenho um compromisso agora acho que não vai dar para ir com o senhor dizer para as pessoas que elas têm que ter fé é muito fácil dizer que você tem que ter fé é muito fácil porém nós precisamos entender que a única maneira de nós aumentarmos a nossa fé é se diariamente nós tivermos a nossa fé a prova se nós provarmos Deus na nossa fé e assim fortalecermos a nossa fé a cada dia através de experiências diárias com Deus você pode estar se perguntando mas pastor como é que eu posso aumentar a minha fé eu tenho que frequentar mais a igreja eu tenho que ir a todos os cultos na semana tem alguma igreja com culto todo dia eu quero ir lá onde tem uma vigília que eu quero passar a noite inteira vou sair de lá com a fé do tamanho de um elefante onde tem um programa espiritual eu quero ir ou eu quero ouvir os melhores sermões sobre a fé eu quero pegar os melhores pregadores as melhores músicas que falem da fé eu quero realmente aumentar a minha fé onde eu posso ir me dê alguns livros pastor me dê alguns livros pastores me dê alguns livros eu preciso aumentar a minha fé lendo livros você só aumenta a sua fé se realmente acontecerem três coisas primeira você precisa ler sobre o autor e consumador da fé uma vez eu estava fazendo uma visita pastoral Cleidinha e fui ler a bíblia e falei para o casal pode pegar a bíblia para a gente ler junto e a mulher foi até a biblioteca a estante dela pegou a bíblia e fez qual é a passagem pastor como eu vou aumentar como eu vou aumentar a minha fé se eu tenho vergonha de carregar a minha bíblia para a igreja eu carrego bolsa celular bíblia no celular como eu vou aumentar a minha fé se eu não conheço nada sobre o senhor da fé a bíblia se você quer aumentar a sua fé vá até o senhor da fé e peça para ele ele vai encher a tua vida de fé mas para isso você tem que buscar aonde estão todas as coisas você quer aumentar a sua fé então gasta mais tempo lendo a palavra de Deus porque aqui está a essência da fé gasta mais tempo lendo a bíblia acorda mais cedo antes de ir do trabalho dorme mais cedo deixa as novelas de lado os filmes de lado os futebols de lado tudo de lado e acorda mais cedo abre a palavra de Deus abre o seu peito e dizem Deus enche a minha vida com a fé não existe outro caminho Paulinho para conseguir fé se não for através da palavra de Deus nenhum pastor pode alimentar a sua fé nenhum livro pode estruturar a sua fé só Deus pode encher a sua vida da fé através da palavra dele porque a fé viva na palavra dele eu imagino que eu ou melhor eu nunca imaginei que eu poderia dizer o que eu vou dizer agora mas vou dizer eu nunca imaginei que um dia eu teria que dizer porque você não dá 10% do tempo no seu celular para a palavra de Deus você anda de ônibus eu ando de ônibus ontem eu fui ao hospital de ônibus uma hora e 15 uma hora e 20 para chegar no hospital de ônibus todas as pessoas todas vou repetir se o senhor não ouviu eu vou repetir todas as pessoas com exceção do motorista estavam com o celular na mão olhando o celular e pasmem vocês quando parava no ponto ele pegava o celular por que a gente não vê mais pessoas nos ônibus com uma biblinha mesmo que pequenininha mesmo que o novo testamento em Silmar no nosso tempo era assim só com uma biblinhazinha o pastor José Orlando Correa no seu tempo era assim por que a gente não vê mais as pessoas com uma biblia na mão dentro do ônibus dando uma lidinha rapidamente para saber como aumenta a fé e vocês pensam que eu fico quieto eu levanto e fico perto de quem está com o celular na mão e dou uma olhadinha sabe onde ele está? no tal do carabuque o tempo todo mensagem whatsapp porque você não deixa um pouco essas coisas de lado para aumentar a sua fé hoje o que você tem para fazer hoje à tarde? dormir? fica acordado pega a biblia abra a biblia abra o peito e diga Deus aumenta aumenta a minha fé em ti quando vierem as tormentas você está com uma árvore pronto para suportar as tormentas sejam elas quais forem segunda coisa você precisa desenvolver confiança em Deus a gente está acostumado a confiar muito nas pessoas e a gente se decepciona profundamente com as pessoas que a gente confia você confia em políticos? você votou em alguém não votou? não vamos falar desse assunto hoje que estraga o sábado mas você confiava nele certo? que ele ia fazer alguma coisa que ele ia resolver alguma coisa você trocou o seu voto por uma dentadura não foi? ou então você trocou o seu voto para que ele melhorasse a sua rua por um esgoto não foi? você confiou nele e o que ele fez traiu sua confiança você confia no médico? eu ontem fui ao médico cheguei lá doutor eu estou com um problema aqui ele falou você tem uma infiltração você tem uma inflamação aqui no seu cotovelo chamada ele falou o nome e eu falei assim doutor o senhor fez já leitura com aquelas máquinas só com os olhos ele falou não a experiência diz isso eu tenho que confiar nele? ele olhou para o meu braço e disse você tem uma inflamação tal e o nome da inflamação é isso e você vai ter que fazer uma infiltração e vai ter que fazer isso e isso e eu disse mas se eu não fiz ainda a radiografia computadorizada ele falou eu sei que é isso vou te passar a receita médica quando eu cheguei na farmácia eu refuguei porque eu tenho que confiar em alguém que nem sabe o que está acontecendo dentro de mim agora porque eu não consigo confiar num Deus que é poderoso criador de todas as coisas que me mantém que me sustém que tem uma eternidade preparada para mim porque eu não consigo confiar nele? nós precisamos aprender a confiar em quem sabe todas as coisas em quem conhece todas as coisas em quem tem o controle de todas as coisas terceira coisa nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus para viver nós não somos dependentes nós somos independentes de Deus para viver eu consegui esse trabalho eu consegui esse emprego eu consegui esse negócio eu fiz esse trabalho eu ganhei esse dinheiro eu consegui isso agora eu fiz pós-graduação eu fiz prova eu fiz curso eu fiz mestrado eu sou isso eu sou aquilo e quando tudo puxa o tapete quando eles quebram as nossas pernas com pós-graduação com mestrado doutorado e você está empregado com ótimo salário ele olha na sua cara e diz assim a partir de hoje você está demitido tchau aí você percebe que você não é nada aí você corre para os joelhos e fala assim Deus por favor me ajuda aí você vê quem você é nada nada sabe uma das coisas que mais me dá alegria é quando eu leio na bíblia a respeito de Elias me emociona me emociona pensar de um Elias debaixo de uma árvore esperando Deus mandar um corvo para dar comida para ele me emociona pensar que um dia eu posso ser assim você pode ser me emociona pensar de saber que Deus pode mandar um corvo na minha casa para dar a comida que eu preciso e as vezes eu me pergunto será que minha fé está tão forte o suficiente que eu vou depender dele quando ele tiver que mandar um corvo para me alimentar eu as vezes fico pensando quando a bíblia diz quando Cristo voltar dessa terra achará ele fé entre alguns de nós será que temos fé suficiente para suportar todas as lutas e problemas que nós temos que passar olha para você hoje quem você é nessa manhã se quando você saísse por essa porta você recebesse a maior adversidade de todas na sua vida você estaria pronto para suportar semana que vem no domingo no sábado nós vamos ter um batismo de algumas pessoas mas sabe o que me dá alegria é quando você conhece a pessoa que vai se batizar você vai a casa dela acompanha discipula e vê que ela está crescendo na fé e confiando em Deus para se entregar totalmente e quando a pessoa diz para você pastor eu estou abrindo mão de tudo para seguir a Jesus Cristo e eu quero me batizar a sua fé está suficientemente forte nessa manhã para suportar qualquer dor a sua fé é tamanha forte para você poder dizer o que Estevão disse enquanto estava sendo apedrejado Senhor perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem porque ele já estava divisando pela fé aonde ele estaria quando o Cristo desce para ele a eternidade que tipo de fé tem na sua vida hoje? a fé que faria você subir ao céu a fé que levaria você para a eternidade ou uma fé fraca vazia estagnada que nunca cresceu mais do que um grão de mostarda a sua fé está afiliada a igreja a cantores a sermões ao que você conhece a sua fé está crescendo a cada dia a ponto de dar a você a certeza que você vai ser salvo em Jesus Cristo essa manhã eu quero orar por alguém que gostaria de dizer para Deus Deus eu quero que o Senhor aumente a minha fé eu quero crescer na fé eu quero subir na fé eu quero que a minha fé fique do tamanho de uma árvore de mostarda frondosa grande com raiz para suportar todas as aves eu gostaria de orar por alguém nessa manhã que quer deixar de lado uma vida de fé fraca estagnada quase vazia para uma fé forte segura confiante que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida alguém aqui nessa manhã que gostaria que Deus produzisse uma fé não vacilante uma fé impoluta impecável segura alguém que gostaria de dizer para Deus Deus como os discípulos disseram fortalece a minha fé encha meu coração de fé eu preciso de fé para suportar o que estou passando se existe alguém aqui dentro assim que gostaria que Deus fizesse a sua fé aumentar eu quero orar por você para que Deus opere um milagre na sua vida hoje para que você saia por essa porta com a certeza de que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida se você tão somente se tornar íntimo dele ele vai fortalecer a sua fé alguém que gostaria se você quer eu quero orar por você amém por isso eu quero pedir a Deus que fortaleça a sua fé que encha o seu coração de fé que transborde a sua vida de fé para que você seja uma árvore frondosa cheio de fé Deus obrigado muito obrigado como aprender a nossa fé ajude essas pessoas que se ergueram produza fé no coração delas que elas não vacilem nenhum momento nenhum segundo nenhum minuto encha a vida delas de fé coloque as provas a despeito de qualquer situação para que elas consigam vencer as provas pela fé que o Senhor está colocando no coração delas e assim aumentar a cada dia a fé até o momento de encontro com Jesus para viver ao lado do autor da fé para sempre dá força Senhor aqueles que precisam decidir ficar ao teu lado para sempre dá força Senhor aqueles que estão passando uma aprovação tremenda e não conseguiram vencer por falta de fé dá forças para aqueles que não estão conseguindo vencer a enxergar que vale a pena confiar e obedecer que o Senhor vai fazer suportar todas as coisas dá fé que precisamos ter para estar contigo no céu em nome de Jesus Amém 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 Amém